Olá, a dica de hoje é para você que vai viajar. Avise o gerente da sua conta bancária sobre sua viagem. Em viagens internacionais, ele precisa liberar o seu cartão para uso no exterior. Em viagens nacionais, o banco pode bloquear sua conta por suspeita de fraude. Então, o melhor é avisá-lo sobre seus planos de viagem. Realize suas compras e pagamentos por meio digital, com a utilização da ferramenta de cartão virtual, evitando ter seu cartão clonado na véspera da viagem. Fale sobre sua viagem com sua família e dê detalhes sobre o itinerário e o hotel que irá se hospedar. Avise seus vizinhos de confiança sobre a viagem. Peça para que eles fiquem atentos na sua residência. Evite publicar nas redes sociais o local e a data das suas férias. Deixe para fazer isso quando retornar. Se houver joias ou objetos de valor econômico ou pessoal, é recomendado retirar da sua residência durante este período de viagem. A sua segurança é a nossa missão. Coordenadoria Militar para um Judiciário mais seguro.